Música Sereia, noel, vim, na vera, na Que foi, que brilhou a porta no céu Fez muito chuveiro e chorar Aquela água que brilha nos olhos do povo infeliz Que foi que mandou matar Estrela que dá luz, na terra Com todas as almas de quinta corredor de amor E a lua fica sem cores Sim, só deito ao lado do mar Eu vi ela cuidar Pelo ligeiro no mar Os corpos desnavegantes Onde eles morrem Onde eles morrem Onde eles morrem Onde eles morrem E a lua fica sem cores Sim, só deito ao lado do mar Eu vi ela cuidar Eu vi ela cuidar Ui, beira, noel Eu vi, beira, noel Eu vi, beira, noel A CIDADE NO BRASIL Graças!